O ano era 1970. Começava uma década marcante para a música e seus adoradores. As boates começavam a se destacar e o ritmo contagiava uma geração inteira. Black music, soul, disco ou funk são os ritmos mais tocados nas pistas de todo o planeta. Ritmos que tomavam conta dos jovens da época. Eis que acaba uma década e começa uma nova era, conhecida como geração 80. Uma geração que usava roupas extremamente extravagantes e coloridas. Tinham suas modas da época, como cabelos compridos, brincos de plus fixo, calça rasgada, jogos e brincadeiras que marcaram uma geração inteira. E não poderia ficar de fora as danceterias, que se destacavam com suas luzes modernas para a época. DJs que na época anterior eram conhecidos como disc jockey, também ganharam destaques em todo o mundo com suas mixagens e squashes. As boates lotavam e os jovens não viam a hora de chegar o fim de semana para poder frequentar os bairros e dançar em passinhos, que era febre em todo canto que se ia. A música também sofreu transformações como uma mistura de batidas eletrônicas e mixagens que se dividiam em vários ritmos dentro de um mesmo contexto com a música pop da época. A house music ou flash house como era conhecida, freestyle e muitos outros ritmos. A chave dos anos 80 vira e começa uma nova década e vinha com tudo. Os anos 90, também conhecida como geração Z, os anos 90 se destacou como uma geração mais tecnológica. Onde o surgimento da internet e outras tecnologias como o celular, as pessoas passaram a ficar mais conectadas e a velocidade das inflamações eram mais rápidas e rotineiras entre os jovens. E sem sair de moda, lá estavam elas, as boates, danceterias, casas noturnas ou discotecas, com mais luzes, som com mais qualidade, telões gigantes passando clipes que eram mixados em tempo real pelos DJs que animavam os bailes. As pessoas dançavam passinhos, mas começava ali uma nova era, em que já dançava-se coreografias individuais e a música mais uma vez se dividia em outros ritmos, como o Eurodance, Dance Music, Tecno, entre outros ritmos que levaram uma geração inteira ao delírio por amor a uma boa música. Após mais de 30 anos, parece que sofremos uma transformação contemporânea e as gerações que pareciam estar atormecidas voltam com força total e surgem os primeiros bailes com nomes que relembram uma época inesquecível. Flashback, Flashback, Túnel do Tempo, Revival, Os Embalos eram muitos outros nomes dados às festas que levaram três gerações inteiras às pistas de dança de todo o planeta. E foi pensando nisso que resolvemos revolucionar a história dessas gerações nos dias atuais. Eis que surge o nome Flashback, a festa. Uma festa inédita, diferente de todas que você já viu. Uma festa com atrações, temática, brilho, alegria e muita música boa. Uma festa que vai fazer você se emocionar, voltando ao passado e relembrando os bons e velhos tempos. Uma festa que ficará marcada para sempre em nossas memórias. Uma festa com muita boa música, show de luzes e uma abertura inédita, desenvolvida por inteligência artificial, jamais vista antes em um evento retro. Vem aí, dia 16 de setembro, na Associação de Itaubaté, Flashback. A festa, depois dessa, você nunca mais será o mesmo.